Está no ar O Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias. O Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias é uma oferta HomeSplace. E tem como título este episódio... Notícias do Oriente envolvendo pandas e pessoas a participarem num concurso em que são bombeadas com oxigênio. Por onde? Não sei. O Homem que Mordeu o Cão Sou fã de pandas, são fofinhos e são imponentes e são inteligentes e esta história é fascinante. A reprodução nos pandas é uma coisa cada vez mais rara. O mundo arrisca-se a ficar sem pandas porque eles são poucos e não estão para aí virados. Tratadores em jardins de lógicos usam música sexy, tentam criar ambiente propício ao acasalamento mas pandas machos e fêmeas não apreciam por aí além o ato físico do amor, dá-lhes muito trabalho ou simplesmente veem o estado do mundo e pensam eu não vou pôr mais uma cria neste planeta, isto é para fechar. Quando uma panda... Isto é para fechar é muito mal. Isto está muito mal, está muito mal. Está muito mal. Quando uma panda engravida, os tratadores do Jesus ficam doidos de alegria e de imediato oferecem-lhes tratamento VIP. Mal se apercebem dos primeiros sinais de gravidez, elas começam a mexer-se mais devagar perdem um bocado o apetite e as pandas grávidas começam logo a receber benesses extra mais fruta, mais bambu, mais pão, mimos extra. Ora, o que é que sucede? Sucede que há dias, num jardim zoológico da China, uma panda chamada Ai-Hin Quê? Ai-Hin! Era uma queixa. Era uma panda queixosa. Então é um espirro. É um espirro. Ai-Hin! Ela começou a dar sinais de estar grávida. De imediato houve festa e de imediato os tratadores começaram o tratamento VIP ao fazerem exames. No entanto, constataram que apesar de todos os sinais, a maneira como andava, por exemplo, a panda não estava grávida. Eles perceberam uma coisa extraordinária. Esta panda, Ai-Hin, ao observar o que se passava com as irmãs grávidas, decidiu fingir uma gravidez para ter direito ao tratamento VIP. Não posso! É o primeiro registro... Olha a espertalhona! De uma marosca destas no mundo animal e prova que há ali uma inteligência especial a borbulhar. Ela fez-se passar por grávida. Começou a comer mais que ficar mais grudinha. Sim. Começou a levar as mãos aqui aos rins. Começou a pedir morangos a meio da noite. Isso, é isso. E lá é o pando. Este pando. O pando que ia se tocar no carro. Sim. Até havia a música para que aparecem pandos de pardais à solta. Sim, sim. Os pandas. Ela está a fazer o que uma mulher, com alguma lata e jeitinho, pode perfeitamente fazer para conseguir um lugar no autocarro, não é? Ou passar à frente das pessoas na caixa do supermercado. Não, estou grávida, sou grávida. Só que está muito no começo. Está muito no começo. Esta panda percebeu que havia um caminho na Aldrabice. Havia um caminho na Aldrabice. Eu já partilhei convosco que gostava muito de ser madrinha de um panda, só para lhe chamar Panda Miranda. Ah, ok. Isto devia acontecer. Isto devia acontecer. Eu acho que sim. Se alguém tem pandas, precisa de uma padrinhada. Como convivo para madrinha. Preciso da padrinhança. Falem com a Wanda. Eu acabo de saber do mais recente conceito televisivo revolucionário no Japão. Temos muito a aprender com eles, eles que há muito rebentaram com todas as muralhas que delimitam o que se pode e o que não se pode fazer em TV. A última grande mania, diz uma notícia que tive acesso, é o desafio não se pode libertar gás. O conceito é simples e fascinante. Eu adorava saber como é que alguém chegou à conclusão. Onde era giro fazer isto? Era na TV. Reparem nisto. Os concorrentes são bombeados. Só esta palavra já é qualquer coisa. Não é bombardeados, não. São bombeados com oxigênio. Mas eu tenho que fazer esta pergunta. É tipo que Lister? Eu não quero saber como isto é feito. Ah, está bem. Sei que faz parte das regras. Ok. E disto não tendes voz nos vossos Rising Stars e The Voice, Pedro e Vasco? Estou a brincar com isto. Bom, os... Da buf. Da buf. Vira a cadeira. Vira a cadeira. Vira a cadeira. Vira a cadeira. Não é? Exato. Os concorrentes são então bombeados com oxigênio. Essa é a primeira fase. Uma vez repletos de oxigênio, chega a hora da verdade. Que é a hora. Mas reparem bem na lógica deste. Que é a hora. Eu vi o Rising Bufa. Rising Bufa, sim, sim. Não subiu a ecrã. Subiu a ecrã só para libertar a ar. Não, sobe porque é porque o ar quente sobe. Pois sim, sim. Exato. Chega a hora da verdade, não é? Depois do bombeamento com oxigênio. Sim. Que é, e reparem bem nisto, é a hora em que os concorrentes entram em duelos de braço de ferro. Como assim? Ora bem, eu não sei se vocês já fizeram braço de ferro depois de serem bombeados com oxigênio. Ah, já estou a perguntar. Mas... É o fazer força, não é? Não é difícil perceber os riscos que se correm quando se faz uma prova destas depois de ter o organismo repleto de gás. O que segue então é a emoção a dobrar. Por um lado, a emoção de ver quem consegue mandar o braço do outro à mesa. E depois, mais emocionante do que isso, ver quem é que, apesar da força descomunal que está ali a fazer, consegue aguentar até ao fim do duelo, sem se descuidar e expelir algum do gás com que foi bombeado antes da prova. Isto é televisão inovadora, pessoal. Eu via isto. Isso é que é inquietante. É que tu ouvias isso. Tu ouvias isso. Eu admito que é inquietante. Com entusiasmo. Eu admito que é inquietante, mas vocês não ficavam a ver. Não ficavam a ser. Olha lá, mas há de haver uma altura em que eu sei mesmo que libertar aquilo deve fazer mal ficar lá dentro, não? Isto é o que eu penso sempre. É depois do programa, naquela época. Ok, pessoal. Boa noite. Até para a semana. Estou a imaginar a sala do pum. E aqui, nesta sala, pode agora andar largas à libertação do oxigênio. Boa televisão, não é? O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta a Omnus Place. Este mês cumpre os seus objetivos. Oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em omnusplace.pt O Homem que Mordeu o Cão. O meu medo. O Rui Reininho aceitava ser mentor desse programa. E até concorrente. Todas as que querem ouvir. Isto é cada tirca da Melro.